Olá, boa noite. A decisão do Supremo Tribunal Federal de negar abescorpos ao ex-presidente Lula repercutiu hoje no Senado. Veja na reportagem de Carla Benevides. No Senado, hoje o assunto era o mesmo, a decisão do Supremo que abriu caminho para a prisão do ex-presidente Lula após a decisão do TRF da 4ª Região, 2ª Instância da Justiça. Ontem, mais uma vez, a nossa Constituição foi aviltada. O Supremo esqueceu do artigo 5º, inciso 57, que estabelece a presunção de inocência e afirma que ninguém pode ser preso até uma sentença transitada em julgado. Eu disse que é legítimo numa democracia que todos recorram até a última instância baseado no que manda a própria Constituição. Eu fui constituinte. Bom, alguns defendem que não é bem assim. Eu continuo defendendo sempre que a Constituição, eu sou católico, viu, é a nossa Bíblia maior. Ela tem que ser cumprida. A Justiça cumpriu o seu papel e tomou uma decisão. Naturalmente que, depois de quase dois anos de prática jurídica de levar quem foi condenado em segunda instância a cumprir a penalidade, era muito difícil imaginar que o Supremo agora revogasse aquela decisão tomada que, obviamente, levaria todos os que já estão cumprindo penalidade em regime de reclusão a terem a liberdade enquanto aguardassem um último recurso. A decisão foi por seis votos a cinco. Venceu a maioria. Mas o placar mostra que o tema não está pacificado. Alguns senadores lembraram que cabe ao Legislativo determinar se pode ou não haver prisão em segunda instância. Só que no Senado tramitam três propostas nesse sentido. Entre elas, dois projetos de lei e uma PEC, que não pode ser analisada agora por causa da intervenção federal no Rio de Janeiro. As propostas estabelecem critérios e os tipos de crimes que poderiam ser passíveis de prisão após a condenação em segunda instância. Há uma omissão por parte desta Casa e do Parlamento brasileiro. Esta omissão está em ver o Supremo Tribunal Federal, pós-jurisprudência, que ganha repercussão geral, alterar a Constituição Federal ou mesmo alterar artigos do Código do Processo Penal. Eu acho que nós estamos diante de uma excepcional oportunidade, presidente. Qual é a oportunidade? De priorizarmos este projeto. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, participou nesta manhã de reunião com o presidente do Senado, Eunício Oliveira, e com o governador do Ceará, Camilo Santana, na pauta à situação da segurança pública no Ceará. Na saída do encontro, ele comentou a decisão do STF de negar o habeas corpus ao ex-presidente Lula. A decisão de justiça não se discute, se cumpre. E eu acredito que, em que pese aqueles que ficaram frustrados, ou ficaram em grande medida, e aqueles que estão ligados ao ex-presidente Lula ficaram decepcionados, é preciso lembrar que a lei alcança a todos, a qualquer um, e que é da regra do jogo e do jogo democrático de que lei é para ser cumprida. E que quem decide isso, em última instância, nos casos penais, entre outros casos, é exatamente a justiça. Ela tem que ser respeitada, será respeitada, e o país segue. O país vai num processo de amadurecimento das suas instituições, e também de amadurecimento democrático, E esse é o interesse de todos, sejam aqueles que ganham, sejam aqueles que perdem, sejam aqueles que tenham ficado, porventura, satisfeitos, sejam aqueles que tenham ficado frustrados. Mas essa é a lei, dura lei, mas é a lei e ela tem que ser cumprida. A segurança nas eleições deste ano foi o tema do encontro entre o presidente do Senado, Eunício Oliveira, e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Fux, nesta quinta-feira. O senador Antônio Anastasia também participou da reunião. A preocupação é evitar fraudes no processo eleitoral. O presidente do Senado sugeriu a adoção de algumas medidas que garantam a segurança para as eleições, como a biometria. A biometria vai evitar sensivelmente e extremamente essa possibilidade de qualquer tipo de fraude. E basta que você confira, no meu entendimento, basta que se confira os que justificaram o voto com os que votaram. Esse somatório não pode ser diferente. Você não pode ter 90 pessoas votando numa urna de 100 e outra quantidade de pessoas justificando o voto depois. Então, havendo o cruzamento, e a Receita tem condição de fazer isso, o TSE tem condição de fazer isso, pelo seu sistema, eu acho que, havendo esse cruzamento, você amplia a segurança e, além do mais, prepara o tribunal, os tribunais, para eventuais questionamentos, porque o cruzamento já foi feito. Os exames para a emissão da carteira de motorista poderão ser feitos antes do jovem completar 18 anos. A única exceção é o teste de direção, que só poderá ser feito após a maioridade. A matéria está em análise na Comissão de Constituição e Justiça. O Código de Trânsito Brasileiro exige a realização de diversos exames para que os jovens tirem sua primeira carteira de habilitação. Esses testes só podem ser feitos por candidatos que tenham 18 anos completos, saibam ler e escrever e possuam RG e CPF. Além disso, o futuro motorista deve ter feito o curso de formação de condutora em uma alta escola. Mas um projeto em análise no Senado prevê que os exames de aptidão física e mental sobre legislação de trânsito e noções de primeiros socorros possam ser feitos até três meses antes dos futuros motoristas completarem 18 anos. O teste prático de direção continua como é hoje. Só poderá ser feito quando o jovem atingir a maioridade. Inclusive não pode iniciar as aulas com o veículo automotor antes de completar os 18 anos. Mas daí fica só esse requisito para que a partir do momento que ele complete 18 anos, ele possa então iniciar os testes e também todo o treinamento para aprender efetivamente a dirigir. Para este instrutor, a iniciativa vai ser benéfica não somente para os jovens, mas também para as autoescolas. Esse processo seria muito beneficente para muitos candidatos que estão na faculdade. Ele adiantaria bastante a parte burocrática. As autoescolas também, né, que poderiam se programar e manter uma carga horária mais tranquila e disponibilizar para esses candidatos uma agilidade bem maior. O projeto tramita em decisão terminativa na Comissão de Constituição e Justiça e se não houver recurso para votação em plenário, segue direto para a Câmara dos Deputados. Na última reportagem da série sobre desburocratização, a TV Senado mostra como as propostas prontas para serem votadas no plenário podem acelerar o andamento de processos na Justiça. De 2015 para 2016, a produtividade da Justiça cresceu em 11,4% e, ainda assim, o estoque processual aumentou em 2,7 milhões de ações. Os dados foram trazidos pelo mais novo conselheiro do CNJ, sabatinado pelos senadores no fim do ano passado. O Poder Judiciário conta hoje com um acervo de 80 milhões de processos pendentes de solução definitiva, sendo praticamente a metade em fase de execução. Se o Judiciário parar de receber processos com o quantitativo de magistrados e servidores que tem hoje mantido a produtividade atual, precisaríamos de dois anos e oito meses para zerar a demanda. A Comissão da Desburocratização do Congresso identificou um dos obstáculos da demora nos processos civis que vão parar na Justiça. Uma superproteção à defesa, quando alguém entra com uma ação porque tem uma dívida para receber, por exemplo. A gente tem que proteger contraditório e outros direitos essenciais, mas o excesso de preocupação gera injustiça. O Judiciário demora alguns anos para dizer que você tem direito àquele valor e dá início à execução, ao cumprimento da sentença. Aí você acha que já vai poder pedir o bloqueio dos bens do réu. Mas a lei diz que primeiro ele precisa ser citado no processo para ter a opção de pagar o débito voluntariamente. A proposta dos parlamentares é que qualquer pessoa possa bloquear os bens de um devedor sem nem precisar fazer a citação. O devedor, quando é citado, logo lá no início, o que ele vai fazer quando uma pessoa sabe que está devendo 100 mil reais e é citado numa ação em que está havendo a cobrança de 100 mil reais? Ele vai pegar todo o patrimônio dele e vai esconder. Você muitas vezes tem o direito, tem o crédito, ganha, mas não leva pela inexistência de bens que haviam anteriormente, mas que foram fraudados. Mas a mesma proposta prevê um ônus. Se você perder o processo judicial, vai pagar uma multa de 20% do valor bloqueado, além de indenizações complementares que o réu comprovar. Este advogado conta a situação que uma cliente dele passou, em que daria para aplicar essa lei se ela já estivesse valendo. A cliente fez um contrato, tinha um contrato de prestação de serviço, de reforma de imóvel, a empresa começou a não prestar o serviço a contempo, os prazos já todos descumpridos, a gente buscou um acordo para que conseguisse recuperar alguma coisa, foi feito esse acordo, pediu um prazo de carência de três meses para começar a cobrança e na primeira parcela já não foi feito o pagamento. Um outro projeto que também protege a parte que faz uma denúncia nos casos de cobranças de dívidas está sob análise do Congresso. Imagine a seguinte situação, alguém está te devendo 20 mil reais, só que essa pessoa acha que o valor é menor, então vocês começam a negociar. Depois de um longo período, não chegam a um acordo e finalmente você entra com uma ação na Justiça. Nós temos várias ideias, foram colocadas na comissão, que vão ser agora melhor discutidas, inclusive no ano do Poder Executivo e do próprio Judiciário, como por exemplo a inversão da questão da penhora em ações de execução, para fazê-la, talvez antes da citação e natureza cautelar, exatamente para evitar a fraude à execução, que hoje lamentavelmente existe muito. Você conseguindo bloquear o patrimônio antes da pessoa ser citada, é uma forma de mitigar pessoas que podem tentar fraudar a execução. A ideia agora é permitir que, havendo acordos extrajudiciais ou tratativas de acordos extrajudiciais, haverá necessariamente a suspensão do prazo de prescrição. Então você está prestigiando a negociação e impedindo que as pessoas de boa fé sejam colhidas de surpresa com uma prescrição e percam o direito. Após ouvir os argumentos da oposição, agora é a vez de os governistas defenderem a privatização da Eletrobras na coluna Salão Nobre. O senador Fernando Bezerra Coelho acredita que a medida vai baratear a conta de luz e acabar com o uso político. Em tempos de déficit nas contas públicas, o Brasil tem hoje 240 projetos de privatização nos três níveis de governo, municipal, estadual e federal. O maior deles é a privatização da Eletrobras. Em entrevista ao programa Salão Nobre, o senador Fernando Bezerra explicou que a União tem 63% do capital da empresa. Com a venda de ações, vai ficar com 40% a 45% e deve arrecadar cerca de 12 bilhões de reais. A oposição diz que a conta de luz vai aumentar se a privatização for feita. Mas Bezerra citou um estudo da Agência Nacional de Energia Elétrica que fala em redução de 4% a 5% no preço da energia. Isso porque, de acordo com o senador, as atuais ineficiências da empresa acabam encarecendo a conta de luz do brasileiro. Ele afirma que elas seriam eliminadas com a entrada de sócios privados. Você já imaginou a Eletrobras com mais de 2 mil funcionários que recebe mais de 60 mil reais? O mau uso político dessas companhias, falta de critérios na nomeação dos seus dirigentes. Portanto, nós estamos vivendo um novo momento em que a sociedade brasileira exige cada vez mais transparência. A entrevista completa com o senador Fernando Bezerra Coelho, você assiste às 8 da noite no programa Salão Nobre. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br.tv. Fique agora com o programa Argumento, com o senador Dário Berger. Ele conversa com a jornalista Tânia Hormann sobre segurança pública. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui, na TV Senado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto